Só agora que eu percebi que vocês tiraram os bigodes. Quer dizer, nem todos, né, Renan? O que aconteceu, Renan? Ah, curtiu. Curtiu? O cheiro. Ana, curtiu? É, ele gosta, não tem muito o que fazer. Eu quero saber também qual é o grau de comprometimento de vocês com as coisas que vocês se propõem. Ou pelo menos com o que você se propõe, Léo. Continua firme a tua promessa de comer uma pimenta caso sua equipe ganhe? Sim, chefe. Então vem aqui escolher uma. Não, 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 chefe, essa não, velho. Manda, manda, manda. Pimenta toda torta, parecendo um alienígena. Que decepção. Não vou, desculpa, chefe. Se a gente ganhar, eu como. Pode pegar uma aqui então, Júlio. Nossa, cara, Júlio. Eu fui criado comendo pimenta com meu pai no pão. Pra mim não tem mistério, não tem medo de pimenta, eu gosto de pimenta. Isso aqui tá aberto pra equipe vermelha também. Tô de boa. Tô legal, chefe, obrigada. Tô de boa, né, chefe. Muito gentil. Antes de passar a palavra pro chefe, eu quero saber se todos vocês concordaram com a maneira como a paella foi feita e o resultado final do seu segão. Sim, chefe. Sim, chefe. Sim, chefe. Sim, chefe. A única coisa que eu tô em dúvida é a questão que a gente colocou só frango. Na equipe vermelha? Sim. Sim, chefe. Ou sim, mas... É. Cheiro, então, né? Mas pra mim, paella é mais sopada, não é risoto. Você não mexe, 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 you know, coloca coisas cozidas fora e tudo tá cozinhando dentro da mesma coisa. Isabela, você tá com cara de que não concordou muito. É, eu colocaria algumas coisas a mais. A mais? É. Tipo? Eu colocaria cebola, alho, pimentão. Só um minuto. Você colocaria um sofrito de cebola, alho, pimentão? Pingo. Que bom. Chefe, você teve nas duas cozinhas vendo o preparo. Pode falar um pouco agora sobre o que eles fizeram. Os dois equipos havéis cometido errores básicos e garrafales, gordos. O limão não é um ingrediente da paella. Eu sei que paella decora com limão. Sempre tem um limãozinho lá pra espremer. Mas é pra espremer. Realmente eu nunca vi espremer no arroz enquanto cozinha. Faltam aromáticos. A paella tradicional valenciana é um sofrito com pollo, frango e coelho. Um equipe fez só de coelho. O outro equipe, só de frango. Na verdade, o coelho foi um consenso de todo mundo. Não foi só meu. Faltam verduras. Não leva cebola. Não leva ajo. Não leva ajo. E falta o aromático importante, que é o romero. Havia comunicación en los dos equipos, pero muchas manos hacen mal caldo. Vamos a provar? Vamos a provar la paella. Keep azul. A cara da nossa paella está muito aproximada com a do chefe. O sabor também não está tão salgado. O que vocês colocaram aqui e como vocês prepararam a paella? É, chefe, a gente fez um fundo de vegetais com pimentão de lavera e alecrim. Douramos a cebola com frango, um pouquinho de alho também. E aí temperamos com alecrim, temperamos com pimentão de lavera, com curcuma. Colocamos por último a ervilha torta e o pistil de açafrão também. Estava pálido, não tinha vida. Equipe vermelha. A nossa paella está bem bonita. A coloração está muito bacana. Passou. Caraca, ferrou. Deu ruim. A gente fez um caldo de legumes e nele a gente colocou alecrim, as ervas todas. A gente colocou o pistilo de açafrão. Selamos o coelho e aí na mesma paella a gente já colocou o arroz. Tudo a gente não fez um refogado com alho nem cebola, nada. E o arroz bomba e também os feijõezinhos de dentro da varga. Na verdade o arroz entra. Uma das coisas que eu percebi que as duas equipes erraram. Vocês prepararam a paella da mesma maneira que se prepara um risoto. Vocês tostaram o arroz. Isso no caso da paella não se faz. Você prepara o sofrito com a carne, com os legumes. Coloca água, apenas água. Isso vai fazer o caldo. Depois vocês vão colocar a páprica doce, não a picante. E aí sim vocês vão colocar o arroz direto e vão deixar, vão terminar de cozinhar. E aí para finalizar, você aumenta um pouco a chama, que é justamente para queimar o fundo da panela, para fazer o que ele chama de socorrat, que é importante, se não em excesso. Numa faltou, numa talvez esteja um pouco exagerado. Agora me diz uma coisa. Bom, antes de anunciar o vencedor, eu vou anunciar a recompensa para vocês. Enquanto a equipe perdedora vai ficar aqui, amargando, cozinhar e descascar alguns ovos de codorna, a equipe vencedora vai sair daqui rumo ao interior de São Paulo e vão ficar hospedados num resort. Isso tudo oferecido pela Liquigás, o gastronômico. Estava esquecendo de um detalhe. Antes de voltar para essa cozinha, ainda vão fazer um passeio de balão. Lembrando que o gás que leva o balão para o alto é o gás propano da Liquigás. Então é um prêmio para quem ganhar, voltar com muito, mas muito gás mesmo. Temos que ganhar, temos que ganhar. Esse prêmio é nosso, precisamos ganhar. E eu acho que nada mais justo que nessa prova o nosso chefe convidado, Jorge de Andrés, escolha a paella que mais agradou seu paladar. As duas têm o ponto de arroz passado, não estão al dente. Uma paella que se fez com coelho, que não teve tempo suficiente de coção, tem um excesso de limão. Outra paella que tem o defeito do arroz e não tem sal. Uma paella que tem socarrat pouco passado. Outra paella, falta tempo de coção para as verduras também porque foram feitas separadas. É um conjunto, como ele disse, se cozinha tudo na paella, se moja com água e, por último, adicionamos o arroz. Visto isto, temos que dizer que o ganador, para mim, nesta edição, é a paella paulista, amarela e verde. Na hora, quando sobe aquela energia, aquele êxase da vitória, eu acho que vale tudo nessa hora, cara. Não tem ideia do que é isso. Eu vou voar de balão, eu vou voar de balão, mano. Eu achei a reação deles, b****, b****, bem f****. Porque, assim, você é meu noivo, eu acabei de perder pela terceira vez. Será que você não tem o mínimo de senso de, tipo assim, ficar de boa? Mas quem está em casa e usa o botijão Liquigás, também pode ganhar prêmios incríveis com a promoção Meu Botijão da Sorte Liquigás. A cada botijão comprado nas revendas participantes, ganha um cupom e concorre a 12 carros e 6 casas mobiliadas com carro na garagem. É prêmio pra vocês e prêmio pra todo mundo que está em casa. Chefe, muitíssimo obrigado. Obrigado, chefe. Quem quiser está convidado pra visitar os restaurantes do Jorge, em Valência, La Sucursale e Vertical. Então a gente está aqui, temos a oportunidade de estar na frente de um mito da gastronomia espanhola. Eu te agradeço, novamente. E pode me esperar na Espanha. Obrigado, pessoal. Te vias. É ridículo. Eu não gostei do jeito que foi comemorado, nem nada. E, sinceramente, relacionamento dentro de cozinha não dá certo. Eu estou bem chateada, assim, de não poder. E, assim, eu nunca dei de balão. E ela também não. Então, eu ir lá sem ela é meio chato, né? Para ele, é muito fácil falar assim, né? Não, eu queria muito que você fosse, mas eu quero ganhar. E, velho, não é assim, não. Tá, começando a misturar joguinho. Eu chorei, não é de chateada. Eu chorei e foi de raiva. Eu fiquei... Todo mundo coloca ele lá em cima, lá embaixo, sabe? O que é isso? O que é isso? Eu chorei para mais isso.